Sobe rapaziada, temos aqui diretamente do posto Jean, terra de areia. Né, Jean? Todo envergonhado. Eu tô morrendo, nem ia gravar. Uma preguiça. 112, velho pôde, ó. Careta. Tentinha socada. Aí perdemos a feira de novo. Peguei um acidente lá na serra Fiquei cinco horas parado Tanta raiva que eu tava Nem filmar, não filmei nada Cinco horas paradinho Aí o cara mandou ir só pra ter noite Hoje de manhã eu pulei as rodas lá no Minha do Negoal Tava na liga Agora eu tô morrendo O João nem pra se animar Pra ajudar a fazer nada, não quer fazer Cheguei agora A Lidiane tem que brigar com ela Pra ela fazer alguma coisa E quer sorvetinho ainda Vamos lá ver como é Como é que vai ficar o sorvete dela A carga foi um pouquinho pra frente Quase outra caixa ali atrás Vamos ver se vai ir a provar aí A queda preta é barbada de passar Senão vai ficar nenhuma falha Tá mentira Ai 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 As meias brancas do jeito que ficou Nem sujou a minha Só morreu Só morreu Não, só o diabo Tu não vai te ir a passar Sério, sério Desse jeito tu tá fazendo Já passou pretinho alguma vez na vida? Não 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 tem detergentes pra lavar não Tem mais ou não? Eu tô gravando Ô, tu tá gravando o meu escritório Não tô não Tá Tô não Já derramou pretinho até aqui O que é isso aqui? Água preta Ah, eu ia inserir a Gabina Mas olha, bateu uma lezeira Uma preguiça aqui Só que ela lá ajudasse ainda, mas Nada vai só estravar Né? É? Eu vou aí cuidar dessas rodas aí Por amor de Deus Ali as rodas igual a minha cara Ficou bom O João abandonado Ele flogar sozinho, cara Ninguém veio flogar com ele Ah, não ficou tão boi Deixa ele ver Ó Tô com preguiça até de segurar o celular Ai, tá, meu Deus Já deu? Não Filmar? Vamos ficar bem Tô serviço Vamos ver como é que vai ficar Ah, você ficou fofinha Passei uma selinha na badana também Ficou pilhosinha Até de ver o João Olha, bem cuidadosa ela Continue assim que vai ganhar o seu sorvetinho Ele tá me tirando Ele tá Vai ganhar o sorvetinho Vou escolher o que eu quiser, tá? Tá Ainda não terminou a viagem? Então tá Ó O que eu quiser, tá ouvindo? Tá O mais caro Ué, tu acha que eu me apego? Ai, quem vê não se apega Empresário, cara, é empresário Empresário que tem dinheiro, tem dinheiro, né? Se eu me apegasse, eu não tinha convidado a tua pergunta Desboque Ai, badana ficou milhosinha, cara Pra incomodar os outros Bem loucão Vamos ver, vamos ver Ai, Murilo, dá um tempo É, dá um tempo Tem que ver como é que vai ficar o serviço Ai, por que que tu tem que gravar tudo? Tomate já virou extrato Aham Murilo e seus best friends Indam para Ilha City Aham O Murilo já tá brabo Porque ele já tá quase sujo Quase E ele sem tomar o banho Quase Isso cai tendo Vai filmar? Vai filmar? Filma, é Te Fiarando pau na cara Idiota Mas é isso, galera Então é isso, ó Né, Murilo? Sigam Deixa seu like O que tem Que tem Ai, Paula, sai daí, Paula Beleza, galera Chegamos Agora vem outro Me duro dentro da água Se a gente perde Olha, eu pedi a fazer um vídeo Do meu tempo Show Tá fazendo Tô gravando No canal Tá na noite Tô fazendo Juzinho Deixa eu ver se ela tinha Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Porra, olha isso É muito lindo Ô, bonito Sai daí Não é, peraí Ela quis dizer Que tu tava estragando A vista dela, tá? Caropio 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 Que que é isso daí? Meu outro pé Caropio 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 Ai dentro da água agora Vai ficar certinho E aí